Depois da saída de Hugo Azevedo do comando técnico do Rivadave Hockey Club, a direção rivadavense não perdeu tempo, está encontrado o sucessor de Hugo Azevedo. A escolha foi para Raul Meca, ex-jogador do Rivadave, terminou a carreira como jogador na época de 2018-2019, abraçou um projeto na Associação Desportiva de Balongo, na formação em Sub-17 e Sub-19, agora vai abraçar um novo projeto, este com uma equipa sénior, Raul Meca, obrigado por ter aceito o convite da fama, a primeira pergunta que eu coloco é a seguinte, este foi um convite aliciante para regressar a Rivadave? Muito aliciante, muito aliciante, foi um convite que me deixou extremamente orgulhoso, deixou-me extremamente satisfeito por tudo, primeiro porque há um clube que tem uma enorme simpatia, estamos a falar que se calhar o sonho de ser o treinador de Rivadave e o objetivo de ser treinador de Rivadave, é um sonho que já tenho 5, 6, 7 anos desde que entrei neste clube e comecei a dar treinos aos meninos, aos infantis e aos iniciados e às camadas jovens, sempre defini como objetivo que gostaria muito de ser treinador de Rivadave. Chegou o dia, chegou a hora de agarrar o projeto e será um prazer enorme e acima de tudo um orgulho enorme de representar este clube novamente e na função que eu mais ambicionava que era ser treinador do plantel sénior e orientar e ajudar na formação deste clube que bem precisa. Raul, diga-me uma coisa, está preparado para este novo desafio, é a primeira vez que vai trabalhar com sénior, correto? Sim, isso é a primeira vez que vou treinar com sénior, mas eu já sou treinador há 8 ou 9 anos, estamos a falar que há treinadores que chegam a sénior ou que têm essas oportunidades e não têm estes, eu tenho 32 anos, farei brevemente 32 anos, mas já sou treinador desde os 22 a 23, estou a falar que se calhar já tenho mais experiência, eu tenho muitos anos de hockey, tenho muitos anos de treino, acima de tudo tenho muitos anos de Rivadave, de Rivadave ligado à formação, por isso conheço bem os cantos da Cade e já estou reunido em todas as condições para fazer um bom trabalho, tenho confiança plena naquilo que, no meu valor, agradecer à direcção para acreditar nele, e agora é mostrar que a confiança foi depositada na pessoa certa e vai dar muito trabalho, sinceramente, mas sim, não tenho dúvidas nenhumas que estou preparado para este desafio. Raul, outra questão que eu queria colocar é a seguinte, o projeto de formação, sub-17, sub-19 do Valongo, caiu, não vai se dedicar só ao Rivadave, ao Ré Clube? É isso que eu posso concluir das suas palavras? Sim, sim, sem dúvida, ou seja, agradecer imenso a oportunidade que tive em trabalhar no Valongo, fez-me crescer imenso enquanto treinador, também é um clube que eu tenho muita simpatia, porque foi o clube onde eu comecei a patinar, mas foi uma passagem, foi uma aprendizagem, porque o meu objetivo era este, o meu objetivo era entrar no ser treinador principal do Rivadave, o clube, e foi muito nessa intenção que eu fui para Valongo, ou seja, para tornar-me uma experiência nova e me apetrechar a nível de conhecimento e de experiência para estar mais preparado para este desafio. Foi bom trabalhar com formações, com jovens, Raul? Foi aliciado também? Eu acho, sem dúvida, eu não acho que é muito importante e é fundamental, quer para o crescimento do treinador, eu já fui treinador de todos os calões, desde os escolares, já tive nas escolas patinares, já fui dos infantis, iniciados, reunidos, um treinador, na minha maneira de ver, será o processo natural de um treinador para, ao passar por estas diversas fases, destas diferentes fases, é que vai compreender o jogador no seu completo, ou seja, e compreender a fase e o velocitão dele, e sem dúvida, um treinador que passa muitos anos na formação, está muito mais preparado quando chega aos sénios, do que um treinador que entra diretamente nos sénios. Também passou pela seleção distrital da Associação de Patinagem do Porto no Hóquei Femenino, também foi uma boa aprendizagem esta, trabalhar com miúdas? Eu era selecionador do Porto masculino e feminino, não era só no feminino. Infelizmente, esta questão, esta pandemia que nós estamos a passar, que nos atormenta, é que não permitiu que o masculino se realizasse, o interno de jovens masculino, ou seja, só tive a oportunidade de ser, de fazer um interno de jovens feminino, algo que me deu um prazer enorme, algo que me deu um orgulho enorme, e é uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, mas fica a mágoa de não poder ter feito o interno de jovens masculino, desde já também agradecer à Associação do Porto a oportunidade que me deu, é outra situação em que eu tive que abandonar, porque quero-me picar de corpo e alma, e com todas as minhas energias, no Ribadaba Hockey Club. Outro projeto que eu tive que abandonar, só tive um ano, mas o Ribadaba vai-me absorver completo e não posso tirar o foco para a seleção do Porto. Por isso foi um prazer enorme, mas até terminou o capítulo da Associação. Raul, é um regresso a uma casa que muito bem conhecem e em especial a massa associativa, a massa adepta do Ribadaba. Exigente, mas muito apoiante. É a grande força deste clube. A minha notícia saiu há cerca de duas horas e o Montalegro ainda não parou. Muitas chamadas, muitas pessoas muito contentes pelo meu regresso, a dar a desejar a maior sorte do mundo. E eu vim jogar para o Ribadaba e rapidamente mudei para cá e sei perfeitamente o que é que um jogador passa quando o Ribadaba está a ganhar, sei perfeitamente o que é que o jogador passa quando o Ribadaba está a perder e eu não tenho dúvidas que como treinador se calhar essa exigência ainda é maior. Mas é um prazer enorme estar outra vez com estas pessoas que são maravilhosas. Somos pessoas que sempre mereceram o meu respeito, sempre tiveram o meu respeito. São pessoas que mesmo neste momento da ausência do Ribadaba sempre me acarinharam muito, sempre demonstraram que tinham muito interesse em que eu regressasse o mais rápido possível. É um prazer enorme e estou-me ansioso por entrar no Parque das Tílias com aquele pavilhão ao rubro, com aquela emoção que só aqui se vive e será um prazer enorme dar vitórias e conquistas a esta república que tanto merece, que tanto faz para esta vila e para aquele clube. Ainda há pouco tempo tinha os patins nos pés, jogava, há um ano e meio deixou de jogar, vai regressar a uma casa e vai encontrar alguns amigos, alguns colegas como os jogadores ainda, Raul. Sim, mas eles sabem perfeitamente que o meu formato de treinador não vai ser diferente do que era como eu era como capitão de equipa ou como era como colega, ou seja, o respeito é enorme, o carinho é enorme, por isso eu não venho com pretensão de chegar ao Balneário e agora sou o treinador, porque eles sabem como é que há de ser sempre uma equipe independentemente do treinador ou do jogador, acima de tudo vamos ter funções diferentes, mas vamos remar e vamos lutar para que os objetivos sejam o melhor para o Ribadá. Agora a função que eu vou encabeçar no fundo é lutar pelo Ribadá e isso vamos fazer, fiz isso enquanto jogador, fiz isso enquanto treinador da formação e vou fazer isso com mais força ainda, enquanto treinador principal. O que é que a direcção lhe pediu, Raul? A direcção pediu, e isso é um objetivo lógico, que desse seguimento ao excelente trabalho que o Hugo Azevedo fez nos últimos anos. Desculpe lá, vai encontrar a fasquia muito alta, Raul? Sem dúvida, sem dúvida, o Hugo Azevedo foi um excelente treinador do Ribadá, fez duas Final Four seguidas e isso não é por acaso, uma delas tive a felicidade de vir enquanto jogador, sei perfeitamente da exigência do Hugo, sei perfeitamente do que é que ele atingiu, sei perfeitamente que a fasquia está alta e a responsabilidade de manter o clube a esse nível é enorme, por isso a exigência está muito alta, o trabalho tem que ser muito, muito, muito forte, tem que ser com muita vontade, com muita capacidade, mas acima de tudo com muita competência, que era isso que o treinador anterior tinha, mas é assim, ou seja, a vida é ser feita assim, é feita de ciclos, o Hugo decidiu ir para outro clube e bem, no entender dele decidiu que era o melhor para ele e desejo-lhe as maiores felicidades do mundo, no entanto, chegou a minha hora e chegou a hora de mostrar que também tenho algo a acrescentar ao Ribadá. Para terminar, Raul, o que é que promete à direção e aos associados? Muito trabalho, muito trabalho, muita organização, muita competência, muito rigor e isso tudo vai levar a que os resultados de Ribadá continuem ou então superem aqueles que temos visto nos últimos anos. E eu não falo só a nível da equipa sénior, falo essencialmente a nível da formação, porque vai ter que ser vista como um caso muito sério, porque acho que a formação do Ribadá tem tudo para ser uma grande formação, tem treinadores de alta competência e isso vai melhorar. A equipa sénior, com o aumento da qualidade da formação, vai ficar mais forte ainda e é isso que eu posso prometer a toda a gente que gosta do Ribadá, é isso mesmo. Não vou prometer, seja o que for, a nível de resultados, porque isto acho que ninguém pode prometer, porque não depende só de nós, há mais equipas a competir para o mesmo, mas trabalho, exigência e competência acima de tudo, isso está garantido. E depois, deixe-me acrescentar, e depois é, além de tudo que é isso que é trabalho, um amor enorme a este clube que eu tenho, que foi um clube que eu há oito anos conheci e pensava sempre que era um ano aqui, dois anos aqui e era uma passagem e tornou-se muito mais que uma passagem, tornou-se a minha casa, neste momento vivo em Ribadá e muito bem, neste momento não me vejo a sair desta terra e perto deste clube que sabia que mais tarde ou mais cedo poderia muito bem ser a minha casa novamente e com muito orgulho chegou o dia e chegou a hora. Romeca, agradeço a sua presença aqui na Fama, desejo-lhe as maiores felicidades para sair para o RetroGip. Muito obrigado e um trabalho para vocês. Obrigado, eu. Obrigado.